Nunes, o técnico da equipa do Benfica, vamos aguardar para ver se temos possibilidade então de falar com o treinador da equipa do Sporting, Nuno Lopes. Ora, a minha professora Luís Gouveia, muito rapidamente então, metendo um pouco mais num comentário a esta partida em que a equipa do Sporting esteve em prejuízo, no que diz respeito ao resultado, esteve a perder por 2 a 0, deu a volta ao resultado. É verdade, esse é um dos grandes méritos da equipa de Nuno Lopes, o ter dado a volta ao resultado, o ter tido duas situações de underplay, tido por outras palavras de inferioridade numérica, mas isso provavelmente é aquilo que o José Santos vai agora perguntar ao Nuno Lopes, o treinador da vitória do Sporting. Nuno Lopes, é uma vitória do Sporting, qual é a chave do sucesso desta vitória leonina depois de estar a perder por 2 a 0? A entrega, o querer, o acreditar, o lutar muito, o trabalhar muito, preparámos muito, queríamos muito este jogo, não correu bem. Nos primeiros 15 minutos, o Benfica esteve na frente, mas acho que foi uma grande vitória. Desculpem, é contra tudo e contra todos, hoje, prepararam-nos um palco, fizeram tudo, mas nós ganhámos hoje, com muito mérito, a trabalhar muito bem, ganhámos o jogo. Benfica foi um digno vencido, trabalhou muito também para chegar à vitória, não conseguiu, nós fomos mais felizes, fomos melhor hoje. Não, de fato... Trabalhar muito, lutar muito, entregarmos tudo aos adeptos, eles que são a nossa alma, eles merecem tudo. Os adeptos do Sporting é assim que têm que trabalhar e é isso que eles fizeram. Foram os últimos a chegar, mas vão ser os últimos a sair hoje. Muito obrigado, Nuno Lopes, que agora vai...